Mensagem para um dia melhor Sabe, a vida não é fácil para quem vive honestamente do suor do seu trabalho. Que luta com dignidade todos os dias para obter o próprio sustento, o sustento da família e obter um mínimo de conforto. Nesta dura labuta do dia a dia, muitos de nós desistimos no meio do caminho, ante aos enormes desafios, aos desafios e deixamos assim de lado a insistência, aquilo que a gente sempre fala para você, recomeçar. A insistência em recomeçar é o pulo do gato para o alcance dos nossos objetivos. Nos recomeços, temos o privilégio de usar experiências que antigos erros nos ensinaram, que as ações que nós já fizemos deixaram para a gente. Experiência Admitamos que uma mesma tarefa pode ser feita de modo diferente e às vezes com melhor resultado, muito melhor até. A desistência não pode fazer parte do nosso repertório, de jeito nenhum. Nós não esquecemos, jamais, daquilo que aprendemos, até mesmo com os erros e principalmente com eles. Então que não nos esqueçamos de que os grandes inventos que ontem e hoje beneficiam e beneficiaram a humanidade, só aconteceram diante da insistência dos inventores. Portanto, nunca devemos pensar em desistir só porque fracassamos uma ou mais vezes. Uma coisa eu te digo, ânimo, nós somos capazes, vamos lá, vamos fazer acontecer. De repente, você está numa situação bem confortável e do nada as coisas assim desabam, descambam, sem querer saber por quê. E sem que a gente saiba o porquê daquilo está acontecendo. Pensamos que as dificuldades não podem ser vencidas. Mas analise muito bem e se pergunte sobre a forma como vai agir ou deixar de agir. Mesmo que tudo seja adverso, sempre nos resta o caminho do recomeço. Com mais experiência e com mais determinação, é a oportunidade de fazer novos roteiros e olhar para a frente com muita fé, com otimismo. E isso não falta dentro da gente. A gente pode até pensar que não tem, eu não consigo, opa. Você tem tudo isso dentro de você. Basta que você busque. Porque depende de você essa busca. Além da experiência adquirida com os erros do passado, além do esforço físico e mental, ainda podemos contar com uma arma muito forte e poderosa e nos revigorar sempre. A fé. É isso mesmo, a fé em Deus e o incrível poder da oração. A oração feita com sinceridade, com fé, com esperança, tem o poder de abrir um túnel em qualquer montanha de obstáculos, levando-nos à luz do outro lado. Então, a partir de hoje, nesse começo de semana, vamos colocar como decisão, como meta em nossas vidas. Jamais nos entregar ao desespero e à desistência. Jamais se entregue, jamais desista. A oração é a potente forma de você chegar àquilo que você quer. A oração é uma potente broca do ânimo que pode perfurar qualquer rocha de dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Então, façamos isso. Faça isso por você também. Porque Deus está sempre ao nosso lado. Essa é a sua força. Faça com que a sua semana, o seu dia, o seu mês, seja muito melhor. Não deu certo lá atrás? Não tem problema. E recomeça. Faça tudo valer a pena. A força está aí, dentro de você. Bom dia. Que seja realmente uma semana abençoada para todos nós.